Até o senhor levantou a minha vida, a minha vida... Rex tem que ter tirado... Mas não pode lançar... Forró o sorte! Forró o sorte! Forró o sorte! Forró! Vamos se ver! A Cidade da Terra Fimista que o atorou a minha vida, a minha vida... Pelo dia, a minha vida, a minha vida, a minha vida... A cidade da minha vida, a minha vida... Olha! 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 E no meio do chão, nascer em caminhão e a hora em caminhar E no meio do chão, nascer em caminhão e a hora em caminhão E no meio do chão, nascer em caminhão e a hora em caminhão E no meio do chão, nascer em caminhão e a hora em caminhão Sabor de mim, sabor de mim, sabor de mim, sabor de mim, sabor de mim Tô batida que eu não penso, não se diga, viu, sabor de mim 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 Sabor de mim